A Avenida Invernada está liberada para o trânsito nos dois sentidos. Desde o dia 21 de outubro, o trecho da avenida na altura da Escola Estadual Professor Ciro de Barros Resende, no sentido Bairro Centro, estava interditado para a realização de obras. A Prefeitura de Valinhos e o Departamento de Águas e Esgotos, o DAEV, realizaram o serviço de microdrenagem nas margens do Córrego Invernada, construção do interceptor de esgoto e recapiamento no asfalto da Rua Campos Sales, com nova pintura da via.